Ai, 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 olha isso, dá uma olhada, sete horas da manhã, viu? Vamos ver se ele vai escutar. Tentar entrar sem ele perceber. Ele percebeu a carinha dele. Tomou café? Não. Falei, ó, que isso, viu? Ô, Caio, é cedo pra nós lá, nós vamos lá pra sete e vinte, mas... Não, não, já tá, abre sete... Tá com frio, cara. Não, ó, abre sete horas lá. Lá abre sete horas. Que que é? Lá abre sete horas. É, sete horas. Então. Então, vambora? Não, espera mais um pouquinho. É, não, não tem que esperar nada, não, rapaz. Vambora. Bora, 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 bora. Bom dia. E aí, meu querido? Boa. Como é que tá, beleza? Boa. 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 Vamos lá. Elas acabaram de chegar lá agora, não pode. Elas chegam antes. Não, por quê, sim? Elas chegam antes. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Pega firme, vambora. Não. Ah, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Que lindo. E a avó, será que tá bem? A avó tá dormindo ainda? Tá dormindo, dona Elza? Dona Elza? É, eu sabia que você tava por aí. O vô não tomou remédio ainda. Tinha aqui pra quando a gente chegar, já tomar o remédio deles, né? Olha que benção. Antes, minha avó já lavava, já, a louça, tudo aqui. Agora, ela já deixa aqui, né? De ontem, de ontem à noite. Hoje do almoço também, ela já deixa aqui. Aí minha tia Cida vem. Ela vem em uma hora, mais ou menos. E aí ela dá uma geral na louça. Dá uma geral aqui nas coisinhas, o que precisa aqui. A dona Regina veio ontem, então tá tudo limpo, né? Tá tudo bem organizado. A casa tá maravilhosa. Então, não tem muita coisa pra fazer, né? Mas minha tia Cida vem. Dá uma mão também na questão das roupas ali, ali dos tapetes, que precisam ser limpos. A avó, aos poucos, a avó tá cedendo, né? Tá começando a gostar desse serviço. Porque a avó também é complicada pra deixar fazer as coisas, entendeu? Então, aos poucos, ela tá liberando. Eu não coloquei alguém aqui o dia inteiro. Coloquei alguém uma horinha só pra dar uma mãozinha. E aí ela já tá, entendeu? Porque assim, vamos dizer, ó. O que eu posso explicar pra vocês. Vou sair até de perto pra falar, porque senão a dona Elza fica discutando ali. A vida toda você fez alguma coisa. A vida toda você fez. Você fez daquele jeito. A vida toda. Agora, quando você se torna um idoso, fica mais difícil ainda de você parar de fazer aquilo. Porque você já tá idoso. Você quer fazer alguma coisa, entende? Então, a minha avó, ela nunca deixou um prato parado na louça. Ela sempre lavou, lavou, lavou. Então, pra ela tá deixando aquele prato ali, o copo, pra minha tia lavar depois, pra ela, ela tá vencendo uma barreira muito grande, entende? É mais ou menos assim, pra me explicar pra galera. Então, a gente tá fazendo isso aos poucos. Não posso chegar aqui e colocar alguém e falar, vó, você não faz mais nada. Eu tenho que deixar aqui como opção, ó. Vai ter uma pessoa aqui, tá a hora pra lavar. Se você estiver incomodada com a louça e você quiser lavar, fica à vontade, pode lavar, entende? Porque, às vezes, também ela tá bem, ela tá com vontade de lavar, ela vai lá e lava. Eu não tiro dela totalmente a liberdade de lavar uma louça. Eu não faço isso, entendeu? Eu permito que, se ela quiser lavar, ela lava. Eu permito. E se ela não quiser... E se ela não quiser, vai ter alguém pra fazer, entendeu? Então, é assim, lidar com idoso é meio complicado. As pessoas acham que é só chegar aí, ó. Gaio, muda isso, muda aquilo, faz isso, faz aquilo e acabou. Muda isso, muda aquilo, faz isso, faz aquilo e acabou. Mas não é assim, não. Mas não é assim, não é assim, não é assim. Então, gente, tudo é aos poucos. Tudo é um passinho de cada vez, né? Como você dizeria. Um passinho de cada vez. Entende? Não dá pra chegar e fazer uma grande transformação. Porque eles não se adaptam muito. Assim, o idoso não consegue. Eles têm muita dificuldade em fazer uma grande transformação. Entende? Tem que ser uma coisa bem sutil. Pra que dê tudo certo. Quem vem aí... Bom dia, irmã Marinha. Oi, irmã Marinha. Oi, linda. Tô engasso. Filho, ainda você fica filmando a minha cara. Imagina como... Vim. Vou botar a minha cara. Tomou café? Ah. Vai tirar sangue? Vai tirar sangue? É. E vocês não foram ainda. Nós estamos esperando a avó. O avô quer que ela vá junto. É? Fazer companhia pra ele. Segurar ele? É, pra ele não se passar mal. Você não teve companhia? Ele falou que é você. Ele falou que se a sua Elza não for, eu não vou, não. Ai, meu Deus. É sério. Filho, meu Deus do céu. Olha só. Tomou remédio? Não, tomou nada ainda. Na hora que eu chegar, eu tomo café e tomo remédio. Nossa, mas você tá bonita hoje, hein? Ah, eu? O que você fez? Meu filho, eu nasci bonita. E tô bonita até hoje. Eu sei que tá bonito. Com essa carinha de sono aí, ó. Olha. É um carinha de alguém que fica até tarde no computador. Então, eu falei... Trabalhando muito. Eu falei ontem pra você, eu precisei dormir, porque ele não tá cedo. Mas você sabe que a gente tá com três canais. E três canais não anda sozinho. Então, a gente precisa trabalhar muito. Eu tô só com um canal e não tô aguentando. Só esse canal seu já tá saindo. Tá saindo muita merda. Só o seu canal. Só esse seu canal aí, ó. Já sai muita meleca. Imagina três. Eu sou filho. Três canais? Três canais. Puta, meu. Quanta merda que não sai esses canais. É mais ou menos isso. Ou... Vamos? Tá na hora. Vamos, rapaz. Ó, eu tô indo embora. Eu vou sozinho. Eu vou pegar sangue meu e põe no seu lugar. Tchau. Quero ficar. Confirma lá com elas se elas vêm amanhã. Se não, eu não faço pão, não. Pelo amor de Deus. Vou confirmar com elas. Se não for amanhã... Vem, então, elas vêm aqui, sabe? Pra nós pegar um pão, pra nós pegar um pão, pra nós pegar um salgadinho. Eu tenho que ficar tão salgadinho. Porque eu não vi, não vi, não vi. Salgadinho. Não, salgadinho. Que era pra você. Não, salgadinho. Não, salgadinho. Não, salgadinho. Não, salgadinho. Eu falei? Não, salgadinho. Não tá bom, não. Eu ia tomar uma cervejinha junto. De noite não, né? Então, não ia dar. Aí eu falei, ah, deixa pra sexta. É, eu falei, deixa pra hoje. Hoje dá certo. Ó. Vamos, vamos. Calma, rapaz. As moças chegam lá sete horas. Já tá atendendo. Sete horas, ó. Ó. Sete horas, já tá atendendo. Você vai lá agora, menos ser o primeiro. Nem eu ontem fui. Legal. Tchau. Já volto. Tchau. Vai com Deus. Ai, seu anexito. Lá eu tiro a brusa. Cuidado, hein. Cuidado. Olha pra frente o que você tá fazendo. Gente, eu vou pra tirar sangue. Daqui a pouco nós estamos de volta aqui.